Música Estamos a partir de agora falando da Giros O Implementos para Motos traz o Girobox para o mercado Estamos agora nesse 2012 lançando um novo produto E como é bom trazer alguma coisa que é nossa Com a nossa marca, com o nosso estudo, com o nosso desenvolvimento Realmente inovando no mercado Não é nenhum primeiro mundo Somos nós aqui do interior do Rio Grande Mostrando um produto para o mundo Eu gostaria que tu passasse para o nosso público Como empreendedor, como empresário, como um técnico da área, como engenheiro O que representa o Girobox para o mercado? Bom Carlos, você colocou muito bem aí na verdade Então a gente aqui da Serra Gaúcha Nós estamos então inovando mais uma vez Agora a Giros nasceu com o Girobox Que é um produto que vem para contribuir para o transporte de pequenas cargas A gente sabe que o Brasil produz anualmente 2 milhões de motocicletas Pelo menos no ano passado foi, em 2011, 2 milhões e 100 mil praticamente de motocicletas Isso representa praticamente dois terços Se tu comparar com os automóveis Então é mais do que na hora de pensarmos a motocicleta Como uma forma de um veículo E utilizá-la de forma melhor no transporte de pequenas cargas No meio urbano e interurbano também Então aquela máxima que a moto da economia Enche o tanque e roda muito mais que um carro Tem agilidade, melhora o trânsito Com esse processo que a gente sabe que tem muito hoje Motoboy, cargo o dia inteiro, grandes cidades E um produto que nem esse Qual é a grande diferença na tua visão Que pesquisou, que lutou Que trouxe uma universidade para fazer o trabalho Que trouxe uma empresa com tecnologia para testar todo o processo O que representa esse produto para a mobilidade urbana no dia a dia? Bom, assim, na verdade Antes de mais nada Você tem que entender que a motocicleta Ela tem que manter a sua originalidade No momento que você bloqueia ou impede a originalidade da motocicleta Nos seus movimentos Você inibe a motocicleta E tira toda aquela vantagem que ela tem Para fazer o transporte urbano O girobox vem justamente com essa proposta De permitir que a motocicleta mantenha a sua mobilidade Acompanhando ela em todos os seus movimentos Então você pode transportar até 100 kg de carga Em meio urbano O fato de ela ter um pneu só Ela garante então que a mobilidade da motocicleta esteja contemplada Porque são três pneus que ficam alinhados Permitindo que você faça as curvas e as manobras com mais segurança Porque veja bem Quando você faz uma curva Numa velocidade razoável Digamos 60, 80 ou 90 ou até 100 km por hora Você com os três pneus alinhados Você tem a força centrífuga Fazendo com que os três pneus ganhem aderência no solo Então essa é a grande vantagem Você inclina a motocicleta O girobox inclina junto E os dois ganham aderência maior no asfalto Eu gostaria que você comentasse para mim Quem é o público do girobox a partir de agora? O público do girobox Nós temos a versão worker Que é essa que a gente lançou aqui hoje E é onde está buscando os geradores de carga Os geradores de carga como correios, por exemplo Também empresas de logística de entrega de autopeças Empresas de entrega de água, teleentregas E tem no projeto já para o próximo ano Um para transporte de gás Que nós temos que homologar ele para o gás também Então a gente tem no portfólio de projetos Uma gama bem significativa Para ser lançado nos próximos meses Vamos lá Patente própria Investiu Denatran Inmetro Tudo certinho Testado, aprovado Que deve ser uma burocracia Complicadinha para a gente conseguir chegar e botar um produto esse Exatamente Como eu falei Desde 2007 que nós estamos com esse projeto E os últimos dois anos Foram os anos da questão da homologação Junto ao Denatran Inclusive eu fui pessoalmente a Brasília Fazer uma apresentação O Denatran abriu um espaço Nas reuniões de câmera temática Para que eu apresentasse o produto lá Nós contratamos a Universidade Caxias do Sul Para fazer os testes de funcionabilidade Onde gerou o laudo que foi enviado Enfim Toda a homologação junto ao Inmetro Essas questões todas Tudo é muito burocrático Mas é muito necessário Necessário porque só assim você tem a garantia De que você está dando os passos certos É uma grande aventura no início Para criar isso E um produto realmente diferenciado Para competir no mercado Que o objetivo Eu sei que o cara quando cria um produto como esse Ele não quer só mercado regional Ele quer ir para o Brasil todo e para fora Aí está uma questão importante Porque na verdade nós estamos aqui em Caxias do Sul Na Serra Gaúcha E pelas minhas leituras de mercado Pela pesquisa informal que foi feita Ao longo do Brasil inteiro O mercado potencial maior Ele está de Santa Catarina para cima Por incrível que pareça Aqui em Caxias não é o maior mercado aqui no Sul Mas tem um potencial proporcional interessante aqui também Para ter uma ideia O pessoal de Santa Catarina O pessoal lá do Nordeste Do Norte Manaus por exemplo Manaus tem 27 fábricas de motos lá Existem pessoas lá Representantes comerciais Que querem vender o produto lá E já querem lotes significativos Que nós estamos segurando para ir devagar Porque a gente quer É que dá um passo Conforme a perna A Giros aqui em Caxias está onde? A Giros está localizada Humildemente Estamos iniciando com uma planta pequena De menos de 100 metros 95 metros quadrados Estamos localizados na entrada do bairro Vila IP Na zona norte da cidade Eu estou aqui perguntando Quando eu vejo uma pequena empresa Familiar na prática Tu, teu irmão A estrutura E daqui uns tempos A gente vai conversar no futuro Quero ver essa turma aqui empilhando Aumentando o pavilhão E fazendo negócio Terceirizando um monte de coisa Porque só o setor comercial E a distribuição a nível do Brasil É um campo absurdamente grande Nós da Giros A gente prevê o seguinte Em questão de um ano e meio A gente estaria produzindo Mil produtos por mês A nossa progressão é essa Se o produto ganhar O espaço que a gente imagina No mercado E em questão de um ano e meio Nós estaremos produzindo Perto de mil produtos por mês Turma que conhece Com tecnologia Conhece o mercado mundial Trabalhou em grandes empresas Está empreendendo Está trazendo realmente Um produto diferenciado Girobox Vamos ouvir falar muito disso Está aqui o Gilmar Poleto Neves Toda a sua equipe Trazendo a Giros Implementos para motos Que é um orgulho para a gente Vem aqui do Rio Grande No interior do Rio Grande Em Caxias Trazendo um produto Com certeza vai ter a cara De um produto mundial Gente nossa Fazendo um setor empresarial Mais qualificado Que é um produto mundial Que é um produto mundial Que é um produto mundial